Deus é Tua, minha vida Deus, transforma a minha vida Deus, me mostra o caminho Deus, me ensina como devo agir Não quero mais ser pecador Eu quero ser um vencedor Pra Ti Deus, sou fraco Mas se o Senhor Me der a Tua mão, meu Deus Eu luto pra expulsar a dor De mim Deus, imploro pelo Teu perdão Me envolve com o Teu amor Eu juro, meu coração É Deus Deus Sou fraco Sou fraco Mas se o Senhor Me der a Tua mão, meu Deus Eu luto pra expulsar a dor De mim Deus, imploro pelo Teu perdão Me envolve com o Teu amor Eu juro, meu coração É Deus É Deus 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 E aí